No tag de volta galera, agora eu vou mostrar pra vocês uma cena de Romildo Bolzão falando sobre a punição que o Grêmio levou, onde deverá estar aí nos próximos 3 jogos dentro da arena, que era pra ser dentro da arena, o Grêmio vai estar punido e terá que jogar em algum local a 100km ou mais de distância. Vamos ver o que o Romildo Bolzão falou sobre isso e inclusive o Grêmio está tentando recorrer sobre esta punição, porque é uma vergonha pro futebol uma coisa dessas, tipo, colocarem uma punição pra um time, mas para outro não. Assim como a gente viu lá no próprio Beira Rio, né, quando tocaram o objeto, aí tanto no Lucas Silva, como também no rosto, né, uma pedra no rosto do Vila Sante, e não vimos nenhuma punição deste nível. Deixa o like e comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, e agora vou mostrar aqui no final o vídeo de Romildo Bolzão, que foi filmado lá pela Rádio Pachola. Peguei lá dos meus parceiros da Pachola esse vídeo, então assistam aí agora. Valeu! A primeira decisão foi a decisão que nós recebemos pela manhã do jurizado torcedor aqui de Porto Alegre, depois da tarde, estava previsto o julgamento do STJTG, e o julgamento veio com três jogos de punição e mais uma multa de 100 mil reais. Essa foi a punição que o Grêmio sofreu por aquela lei. Poderia estar, vamos dizer assim, não era previsível, não era previsível, porque o Grêmio fez 19 identificações, o Grêmio criou as condições de estabelecer, vamos dizer assim, as autorias, a identificação das autorias, e, portanto, o Grêmio entendia que aquela excludente que se aplica para todo mundo poderia ser aplicada perfeitamente para o Grêmio também, por conta da sua operação, por conta daquilo que foi objeto da sua dirigência. Mas, assim, não entendeu o tribunal, o STJV, nós vamos fazer o recurso, vamos formular o recurso, eu conheço, recebi resumidamente as informações sobre a decisão, mas vamos formular o recurso, esse recurso, vamos buscar o efeito suspensivo, tem situações de fatos de brigas generalizadas em estádios anteriores, bem anteriores ao fato do dia 21 de agosto, que ainda não foram julgados, então, há muitos interesses em jogo e a gente precisa, na verdade, atuar com muita cautela, com muita calma, com muita sabedoria e, principalmente, não fazer desse fato um cavalo de... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho